E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World AV8B Night Attack, conhecido também como Estamos aqui no mapa da Síria pessoal, vamos fazer mais um vídeo de reabastecimento aéreo, no momento eu estou com 6 mil libras de combustível, a ideia é terminar de encher o tanque interno e mais o externo, deve ir para 7, 8, 9, 10, 11, de 11 a 12 mil libras, vamos ver como é que está o avião tanque hoje, se ele está cooperável Espera aí Opa, temos um KC-130 hoje É ele que vai dar o nosso Revo hoje, a frequência do rádio dele é 251 Não precisa mostrar o comecinho do vídeo porque nesse mês agora de julho está cheio de vídeo aí pessoal, só acessar meu canal aí, só fazer umas configurações rapidinho aqui As partes que eu achar necessárias eu vou cortar o vídeo pessoal, para andar mais rápido, espera aí Só subir aqui Já estamos na runway, então não precisa de autorização para decolar, reabastecimento aéreo do C-Rera, acompanha aí Aqui é o negócio, tecolar, localizar o avião e encher o tanque, aí termina a missão, bora lá Vamos voar pessoal, vamos voar Altitude, altitude Só virar aqui para a minha direita, aqui a aeronave, o avião tanque está na minha 6 horas aqui, só para eu configurar o equipamento Estamos no mapa do DCS World Altitude, eu deixei o beta lá porque sabe como é que é o beta né, sempre tem algumas travadinhas Como o negócio está liso aqui, eu vou fazer esse vídeo aqui para andar mais rápido Leve-se bem, no mês de julho agora de 2021, está cheio, o mês todo é só de reabastecimento aéreo Entra lá no meu canal e acompanha os vídeos lá pessoal Só fazer a configuração aqui, pera aí Rádio Texaco Vamos ver que altura que ele está Ok, a altitude dele é de 17 mil pés Velocidade média de aproximação 2, 4, 0 No meu brief, meu Takan do Revo é 67 Já está no X aqui, vou dar Opa Vou dar um Enter aqui para ligar o Takan E depois Enter Só tirar isso aqui Vamos localizar o Takan em AA Olha ele aqui ó, 6 horas aqui ó, vamos subir lá, ele falou 17 mil né Vamos ter de subir um pouquinho pessoal, pera aí, tudo ok, tudo ok, bora lá 17 mil pés Bora lá, reabastecimento aéreo, primeiro você tem que localizar o avião, tá aqui né Olha ele ali, bem aqui ó Tá vendo aqui? Esse é o símbolo do Takan 67 A 17 mil pés Vai ser um Revo rapidinho pessoal Naquele esqueminha, onde eu estou passando o mouse aqui no HUD, você alinha com a aeronave E a mangueira de reabastecimento aéreo vai passar debaixo do painel aqui Essa é a chave que liga Aí é a sonda ó Tá vendo a luz aqui? Red, quando as três luzes ligarem, porque eu encher o tanque, ele vai desconectar Tá, copiou? Bora lá É, tá vendo esse aqui? DME é a distância até o avião tanque Vamos ficar com essa vista aqui, que dá pra vocês verem o contador de combustível ali ó Ao céu da tarde aqui no mapa da Síria São 19 horas e 31 minutos Hora local Vamos queimar um pouco de combustível aqui pra encher mais lá Pera aí Andar mais rápido Eu falei que ia cortar algumas partes do vídeo, mas não vai dar pra cortar nada aqui não pessoal Ele já tá a 8 milhas ali Leve-se bem, esse DCS World aqui não tem aquela atualização Então aqui no HUD aqui, você não vai ver aqueles Vzinhos não, viu? Deixa eu avisar ele que eu tô na área aqui Falou a 17 né, eu tô 14, tem que subir um pouquinho Pera aí Vai que eu vejo ele ali nessa parte aqui Fica mais fácil Ah, 6 milhas Ih, tá longe, pera aí, deixa eu acelerar aqui Deixa eu colocar ele lá à direita aqui Pra ver se fica mais fácil Ah, já vi ele, já vi ele, já vi ele Tá bem aqui ó Onde eu tô com o mouse aqui pessoal Só ligar a sonda aqui Já vi ele, já tá na vista aqui Vem aqui ó Só espero que o Shadow Prey esteja gravando Que ele é foda Tem hora que grava, tem hora que não grava Já vi ele, já vi ele Quando a gente chegar próximo dele lá Nós dá um cutucão nele Reabastecimento aéreo AV-8B Nade Ataque Conhecido também como Serrela Aqui no mapa da Síria São 19 horas e 32 minutos Só regular um negócio aqui Facilitar a minha vida Dá uma trimada aí Pra quando chegar lá ficar mais fácil Agora eu tô com 5.500 Naquele esquema Depois que ele conectar Você dá uma Uma apertadinha Pra chegar um pouquinho pra frente Que aí fica folgadinho Não solta nem É igual meleta Pegou Não solta mais O Mirage O Sirrel É do mesmo fabricante Então é moleza Pessoal Pera aí Deixa eu ver se eu não faço Alguma besteira Aqui Passo direto Ipa Opa 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 Beleza Quase que eu passo o cara Dá uma tremada aqui Nem é noite Nem é dia Aquele meio termo Dá uma freada aqui Senão eu passo direto Esse dia eu postei um vídeo ali Que eu passei vergonha Tava cochilando Quando eu vi Falei Opa Pera aí amigão Vamos encher o tanque aqui Desculpa aí Mais perto Se nem não autoriza Praticamente já é horário da noite Apesar de ter sol no horizonte Mas já é noite aqui pessoal 19 horas O DCS ele acompanha rigorosamente o relógio Pera aí Mais um pouquinho e ele autoriza Em outras palavras Chega no congote Chega no congote dele aí Que ele autoriza você Pera aí Vamos ver se ele autoriza Beleza como eu falei Agora aquele esqueminha Alinhar, alinhar E deixar a mangueira conectar Não é permitido olhar pra sonda Meu pessoal Senão você não vai aprender nunca Acha um ponto de referência Até ele conectar Dá uma revisão no vídeo aí Que você vai sentir Aonde ele conecta Eu pra mim é o seguinte Tá vendo o tanque aqui Eu alinho aqui E a mangueira passa aqui embaixo Tem hora que ele demora a pegar E tem hora que é rapidinho Por isso você tem de praticar Depois que ele pega É moleza É mamão com açúcar Mas lembre-se bem Nunca pega da primeira Só se você tiver com muita sorte no dia E lembre-se Esse aqui é o DCS Word Stembe River sendo atualizando Toda vez que eles atualizam Eles mexem numa coisa Então Sempre tem alguma coisinha diferente Bora lá Sem conversa agora Até conectar É aquele negócio Devagar e sempre Passou já Olha lá Para de novo Problema não Nós estamos aqui só para isso Devagar Fiquei só batendo no retrovisor aqui Ficou bom demais Retrovisor não Tem um painel ali Mais para a esquerda Um pouquinho para cima A mangueira tem que passar Debaixo do painel Pegou não Dá uma trimadinha aqui Mais para a esquerda Um pouquinho para cima Mais para cima Aí a mangueira tem que ficar mais ou menos ali Pegou Pegou Deu para sentir Agora mantém ele pressionado ali Qualquer coisa Dá uma trimadinha aí Se preocupa não Não fica olhando para os lados não Pessoal Senão o trem solta Como diz o outro Acha um ponto de referência Na aeronave ali Olhando com O olho direito E mantém essa posição Lembre-se bem Toda hora ele vai virar para cá Vira para lá E eu estou conversando demais Estou metendo a mão no acelerador aqui Pera aí pessoal Só encher o tanque aqui agora Lembre-se bem Na medida que ele vai encher no tanque Ele vai ficando pesado Qualquer coisa Dá uma trimadinha aí Para ficar mais suave os comandos Porque eu falei Não pega na primeira vez não Mas quando você pega Você faz um replay do seu vídeo aí Para ver a posição que você colocou a mangueira Depois é mamão com açúcar DCS World AV-8B Nard Attack Fazendo Reabastecimento aéreo No Searer Tem gente que não gosta Que chama ele de Searer não É tudo da mesma família Vem tudo do mesmo parto Só foi fabricado No país diferente Só isso Dá uma trimadinha aqui Vai encher rapidinho aqui pessoal Se eu não soltar aqui né Outra trimadinha Olha lá Vai soltar Você quer ver? Prontinho Missão cumprida Vai com Deus amigo Olha lá 11.700 11.700 Libras de combustível Deu para pegar aí pessoal Agora eu vou voltar para casa E vou dormir E vocês é aquele esqueminha Não esquece de assinar o sininho Não esquece de curtir o vídeo Não esquece de compartilhar o vídeo Não esquece de assinar o canal pessoal Desce a sua ordem AV8B Na de ataque Leve-se bem No mês agora de julho No meu canal Fotei em vídeo De reabastecimento aéreo Valeu Fui Futei em vídeo Futei em vídeo